Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico Bom, se você gosta de ganhar dinheiro, quer aprender dicas para ganhar cada vez mais dinheiro Todos os meses, todos os dias, então se inscreva no canal para acompanhar dicas diárias sobre ganhar dinheiro Então se inscreva no canal, dê like no vídeo O vídeo de hoje é sobre maiores nichos da internet Bom, Lucas, por que é importante eu saber quais são os maiores nichos da internet? Então, se você trabalha com marketing digital ou com algum outro modelo de negócios através da internet Ou fisicamente, dependendo como é que você for fazer Você precisa saber sim sobre os maiores nichos, ou seja, as maiores procuras de produtos Relacionado a esse tema Então, o nicho é o que? O nicho é um tema específico Então, você vai abordar esse tema específico Onde tem maior procura, se tem maior procura, tem também maior volume de dinheiro E com isso, se você trabalhar nessa área, você pode sim ganhar bastante dinheiro Qual são esses nichos maiores, Lucas? Os dois maiores nichos são o nicho de ganhar dinheiro e o nicho de saúde O nicho de ganhar dinheiro, por exemplo No nicho de ganhar dinheiro, entra ganhar dinheiro com WhatsApp, ganhar dinheiro com Instagram Ganhar dinheiro na internet, marketing digital, negócios online, site, blog, YouTube, SEO Ou seja, tem muita coisa pra tu falar sobre ganhar dinheiro Se for fazer uma lista da parte de ganhar dinheiro Pelo menos tu aborda uns mil a dois mil temas diferentes Só dentro do nicho de ganhar dinheiro Ou seja, ela é muito grande Então, você consegue abordar diversas coisas Desde que você esteja ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro E no nicho de saúde No nicho de saúde, por exemplo Você pode falar sobre emagrecimento Sobre exercícios Sobre comida Fitness Sobre medicamentos Sobre chás Ou seja, diversas coisas Procedimentos cirúrgicos Procedimentos estéticos Então, engloba Parte de enfermagem De medicina De fisioterapia E de outras coisas Então, engloba muita coisa Então, esses dois nichos São os maiores nichos da internet E eles tem diversos temas Pra você abordar e aprofundar mais Então, esses são os dois maiores nichos Que temos na internet A qual são muito lucrativos Também Então, se você quer aprender mais dinheiro Logo abaixo na descrição Terá diversos produtos Que ensinam você a ganhar mais dinheiro Por exemplo, um deles É 150 ideias Para você ganhar mais de 3 mil reais ao mês Está logo abaixo De uma conferida aí E no próximo vídeo Vou falar sobre A lucratividade dos nichos Então, confira aí E aí E aí